Eu tô super feliz de ver você aqui, e não tem nenhum problema se você quiser me chamar de tio Lucas. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, ou pelo menos eu vou tentar fazer um vídeo diferente aqui no canal. Eu vou fazer uma slime ASMR, ou melhor, eu vou fazer um vídeo ASMR fazendo slime. Então eu vou mostrar todos os barulhinhos pra vocês, vou tentar gente, não sei se vai dar certo, mas se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vocês por favor deixem o like pra eu entender, ok? E eu vou falar o tempo inteiro assim, então você pode até pôr fones de ouvido, ok? Esse vídeo é uma collab muito legal com o canal Novo Rosa e também com o canal Amanda Azevedo. Então depois que você acabar de assistir esse vídeo, você deixa o like e passa lá no canal delas e assiste a versão delas que a gente tá fazendo tudo junto. Os links dos vídeos delas estão na descrição deste vídeo, ok? E cada um de nós vai fazer uma slime diferente. Eu escolhi a Butter Slime. Eu vou começar colocando dentro do meu potinho cola branca. Agora eu vou colocar um pouco de talco também, pra dar uma engrossada na cola. Eu vou colocar um pouco de talco. Agora eu vou colocar um pouquinho também de creme corporal. Eu vou colocar um pouquinho de óleo corporal. Agora eu vou colocar um pouquinho de corante. E eu escolhi o corante na cor azul turquesa. Agora chegou a hora mais legal. Eu vou colocar espuma de barbear. E aí Eu vou colocar um pouquinho de corante. E aí 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 Agora eu vou começar a ativar a slime Para isso eu vou usar o borato de sódio Eu já tenho aqui o meu preparo de borato Água e borato de sódio, mais nada E agora eu vou usar o borato de sódio Como eu vou adicionar clay Nesta slime eu preciso deixá-la um pouquinho mais dura Então eu coloco um pouco mais de ativador do que o normal Mas mesmo assim ela está ótima Eu vou limpar todo o meu potinho com a slime Olha a textura desse slime Já está muito boa Agora eu vou adicionar a massa clay Então eu vou usar o borato de sódio Vou misturar a massinha Olha que lindo! E ainda ficou a nossa butter slime A textura ficou incrível Uau, maravilhosa! Muito, 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 muito boa mesmo E aí? Eu vou usar o borato de sódio E aí? 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 Gente, eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram, não esqueçam de avaliar Escrevam nos comentários Se você acha que eu devo gravar mais ASMR Não esqueçam de passar lá no canal Novo Rosa E também no canal Amanda Zevedo E nós nos vemos nos próximos vídeos Eu espero vocês, hein Um super beijo do tio Lucas E tchau E aí E aí E aí